Eu quando vou à Nova York e vou à Broadway e vejo aquelas grandes atrizes, lembro-me sempre de Laura Alves, porque Laura Alves era uma atriz grande demais para um país tão pequeno como o nosso. Era uma atriz que cantava, que dançava fantasticamente bem e que foi um marco na história do teatro português. Laura Alves era seguramente uma das maiores atrizes de todos os tempos do teatro português. Eles formavam uma dupla imbatível, muito ao modo americano, não é, a vedeta e o empresário. A grande atriz e o empresário. A história de Laura Alves começa na rua de São Bento, era de uma família muito pobre, o pai era sapateiro, ela era a irmã mais velha e muito cedo teve que trabalhar. Laura Alves estreia-se aqui no Teatro Politeana em 1935. O êxito é tanto daquela menina prodígio, é uma espécie de Shelley Temple à portuguesa, que Amélia Reculasso a contrata para contracenar com Palmira Bastos em riquezas da sua avó. E na estreia, a cada fala que Laura Alves diz, o público bate palmas. Bate palmas, o que faz com que a miúda que não sabia muito teatro, a Laurinha, cada vez que ouve as palmas agradeça. A dona Palmira ficou furiosa e conta, contam os velhos atores do teatro, que ela disse que com crianças e animais nunca mais ia representar. Porque o êxito, de facto, foi da pequena prodígio que ela tinha ali ao lado e que se chamava Laura Alves. Uma mulher muito sensível, culta, uma mulher sempre com o desejo de aprender, era muito viajada. Ela todos os anos fazia uma viagem, estava sempre à par do que das peças que iam em cena em Londres, em Nova Iorque, em Paris, em Madrid. Ela viajava para conhecer mais teatro, ver os novos caminhos do teatro. Aliás, ela teve sempre a preocupação de trabalhar com bons ensinadores. O António Pedro, que revolucionou o teatro no Porto e que era um grande pintor e poeta surrealista, ela chamou-o para o teatro e fez um espetáculo chamado Laura Alves e os seus fantoches, segundo ela, desafiou cinco autores portugueses a escreverem cinco monólogos que ela representava com bonecos. É a primeira atriz em Portugal a representar TNS Williams. Ela sempre teve a preocupação de se juntar aos melhores. Ela foi buscar a Almada Negreiros para fazer o cenário da estreia do bar e da terra. Ela foi buscar o Urbano Tavares Rodrigues e o Armando Cortes para traduzirem e adaptarem a Irma Lá Dulce. Na companhia dela era sempre a companhia de grandes atores. Ela contraccionou com o Vasco Santana, ela contraccionou com o António Silva, ela contraccionou com o João Vilaré. Ela procurava sempre os grandes atores e era muito generosa. O Monumental foi barbaramente, criminosamente destruído e com a destruição do Monumental destruiu-se a maior atriz do teatro português, Laura Alves. O Monumental